Hoje vamos falar de distorção, porque eu gosto muito de distorção. Hoje vou mostrar pra vocês esse carinha aqui, que é o Friedman BEOD, pedal baseado no amplificador BE100 da Friedman. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho pra você. Você que tá interessado em produção musical, quer gravar a batéria da sua música, mas não tem onde, gravação de guitarra, contrabaixo, produção musical no geral, sertanejo, axé, metal, jazz, blues, que você estiver interessado, tô fazendo esse trabalho também, tá? Se você tá interessado em presets personalizados da Ampereo 2, Matribox, Tank G, também faço esse trabalho. E outros trabalhos em geral, chama aqui no Zap, que a gente conversa sobre, tá? Se você tá interessado em um curso de guitarra também, pra aprender a improvisar, usar as escalas de forma consciente, sem estar dando tiro no escuro, dá uma sacada também no meu curso de guitarra, escalas improvisas na guitarra. Link aqui na descrição. E agradecer, mais uma vez, a meu amigo Yuri, que emprestou o pedal e também emprestou outros pedais pra eu fazer os vídeos aqui. Então, mais uma vez, Yuri, muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Já tô com o pedal aqui. Aparentemente, é um pedal simples, com os controles que a gente vê aí, são controles básicos que a gente vê nos Amps, nos pedais, né? Ele tem aqui o grave, o agudo, um presence, um volume, ganho e um tight. Eu vou testar esse pedal de duas formas, pessoal. Rezo uma lenda aí, que esse pedal, quando ele é ligado em 18 volts, ele pode ser ligado em 9 e em 18. Dizem aí que quando ele é ligado em 18, ele tem um headroom maior do que em 9. Então, eu vou testar ele em 9 e em 18, tá? Ele aqui tá em 9 volts. Então, vou mexer aqui nos controles pra ver como ele se comporta. Depois, eu faço um comparativo com ele ligado em 18, tá? Eu tô usando minha S by Solar, sete cordas, tá? Guitarra tá entrando no pedal. Saída do pedal tá entrando na Ampero. Calma, a Ampero tá servindo apenas pra impulse response, tá bom? Tá tudo desligado nela, tô usando apenas um impulse na Ampero. E a saída da Ampero, direto na placa. Eu vou começar tocando com o pedal todo aqui em flat, pra ver, ouvir o som dele. E depois, a gente vai mexendo aí nos nobs pra ver o que é que dá. Vamos lá! E depois, a gente vai mexer aqui. Bem, a princípio, eu tô achando o som um pouquinho abafado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso abrir um pouquinho aqui de agudo, dando mais brilho. Chegou melhor. Posso tirar um pouquinho do grave. Colocar um pouquinho aqui de presença mais. Vamos lá! E depois, a gente vai mexer aqui. Esse ruído é normal, tá pessoal? Afinal, estamos trabalhando com o pedal de ganho, ganho alto. E todo pedal, o amplificador, que você atosta a distorção, esse ruído vai existir. Você soluciona isso com o noise gate, mas eu quis mostrar o pedal na real aqui pra vocês, como ele se comporta, tá? Então, sim, vai ter esse chiado. Deixa eu abrir mais aqui o agudo. Abri total agudo. Coloquei um pouquinho de grave, né? Eu vou tirar um pouco mais de ganho pra ver como ele se comporta. Vou deixar aqui por volta, sei lá, 8 horas. Vamos lá! É um ganho bem considerável. Deixa eu zerar o ganho pra ver. Vamos lá! Cara, você já tem um ganho pra tocar umas coisinhas aí. Um ganho zerado, né? Então, já saca que é um pedal forte. É um pedal raivoso. Ganho zerado, né? Vamos exagerar aqui no ganho pra ver. Deixa em 3 horas, vai! Aumentar um pouquinho aqui o... Vamos topar esse agudo, vai! Tá ficando mais ou menos como eu gosto. Deixa eu abrir um pouquinho desse tight pra testar. É raivoso, cara. Abrir mais esse tight. Tight zerado, fica muito abafado. Eu não gosto de coisas abafadas. Acho que vou voltar aqui de 1 hora, 2, vai! Vou topar o agudo aqui, né? Eu não gosto de coisas abafado. Eu não gosto de coisa abafado. Eu achei ele com muito ganho E eu achei também que a gente tem que topar as frequências dele Pra chegar em um som ali, pelo menos pra meu gosto Um som legal a meu gosto, né? Vamos deixar bem claro Não sei se é porque eu já tô acostumado com outras simulações de amps Tipo mesa Eu sou muito mastigado no lance mais mesa bug ou marcha Deixa eu voltar o ganho aqui, né? Colocar em meio dia que já tá bem satisfatório em meio dia Eu ainda tô apanhando um pouco nessa guitarra, cara Errando as cordas aqui, mas tudo bem Então, ó, cara Tá em meio dia aqui E o agudo tá topado Se eu deixo o agudo aqui em meio dia Fica muito abafado Pelo menos a meu gosto Precisa mais de brilho, né? Então, eu tenho que vir a briga, a briga, a briga Talvez seja uma questão de costume O ouvido A se acostumar mais com o som e tal Então, ó O grave dele é bem encorpado, bem definido Não embola junto com o ganho Normalmente esses pedais de alto ganho A tendência é quando você vai colocando grave Ele vai embolando o som E aqui O grave não tá Bolando Vou topar o grave Claro, tá com o grave topado Você escuta aqueles Aquelas frequências Mas mesmo assim Não embola Então, pra mim A meu gosto O grave vai ali Mais ou menos Que, sei lá Em dez horas Talvez Meio dia mesmo, né? Chegando em meio dia Pra dar um corpinho Então, como eu falei É mais questão de costume Eu já tô tocando nele aqui Alguns minutos e tal Você já vai se familiarizando mais com o som, né? É um pedal que tem muito volume também, ó Vou dar uma exagerada aqui, ó O volume tá no meio, né? Eu não vou nem exagerar Porque senão vai clipar o som Mas ele tem muito volume sim Esse pedal, tá? Vou abrir mais o presence Ah, tá ficando melhor o som, né? Pelo menos pra mim, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o teste Do 18 volts Pra ver se realmente Ele soa diferente Sendo mais direto Sem essa linguagem aí De headroom Essas coisas aí, né? Então eu vou gravar Um riff aqui Qualquer E fazer o comparativo, tá? E agora É com vocês Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal Como eu havia falado, para ele chegar em algumas frequências legais Pelo menos para meu gosto, a gente tem que dar uma exagerada Por exemplo, para ele ficar mais abertinho, com mais brilho A gente tem que dar uma exagerada no agudo A não ser que seja mesmo a proposta do pedal Nunca toquei no amplificador original Talvez ele esteja sendo bem fiel ao amp Então, eu achei isso a princípio Talvez seja meu ouvido que devo se acostumar melhor com o timbre do pedal As frequências são bem definidas O grave não embola Você topa o grave e não embola Como eu já falei, esses pedais de ganho alto A tendência é você ir adicionando o grave E ele embolando o som Cara, em relação a ganho, não tem o que falar O ganho no zero Já tem um ganho bem considerável Já tem um ganho do tanque G topado no zero aqui E se você acha que ainda falta ganho nesse pedal Aqui no circuito dele Ele está até aberto Tem um tripode aqui Eu não sei se vocês estão vendo Que se você exagerar mais Tem mais ganho ainda Ele aqui está na metade Então, você pode adicionar mais ganho aqui no pedal Então, assim, ganho é o que não falta Tem um timbre bonito É um pedal legal, sim Mas, pelo menos a princípio, para mim Eu teria, como eu já falei para vocês Eu teria que dar uma tocada mais Explorando mais Para tentar me acostumar mais com o timbre do pedal Em relação aos 9 volts e os 18 volts Cara, sendo bem sincero Eu vi um cabelinho de sapo de diferença Tem uma leve diferença, assim Se você tiver bons monitores de áudio Ou um bom fone de ouvido Você vai notar que realmente nos 18 Tem um punch a mais, sabe? Agora, assim, é muito É mínimo É mínima a diferença Pelo menos aqui para mim, tá? Não sei você aí Do ouvido aí de X-Men Não sei Mas, assim, cara Eu vejo a diferença mínima Das mínimas Das mínimas Principalmente quando você está tocando Numa banda, né? Ou até mesmo gravando Gravação no estúdio, né? Quando junta ali com os outros instrumentos, cara Isso aí Ninguém vai saber se está em 9 Ou em 18 volts E um negócio que eu fiquei super assustadíssimo agora Foi com o preço que esse negocinho está custando Eu estou olhando aqui Nesse exato momento no Mercado Livre Ele está no valor de R$2.126 Sim, isso aqui está no valor de R$2.116 R$2.126 Eu, eu, particularmente Eu não pagaria Mas é uma questão de gosto Se você gosta do timbre e do pedal Se você curte os produtos aqui da Friedman Se você quer um timbre assim Cara, eu acho que vale a pena você investir Porque é um produto para a vida toda Mas eu, particularmente, não pagaria esse valor nesse pedal Eu estou vendo aqui também E eu já vi em outros vídeos Que existe uma cópia bem mais em conta desse pedal Que dizem que chega bem próximo Que é um pedal da empresa Demon Fx É uma cópia bem clonada Até a aparência que eu estou vendo aqui dele É semelhante ao original E nos vídeos aí a galera diz que o som chega bem próximo O que você acha aí do Friedman B.E.O.D.? Você já tocou nesse pedal? Você tem esse pedal? Você tem vontade de ter esse pedal? O que você achou do teste nu e cru aqui do pedal? Deixa aqui nos comentários Redes sociais aparecendo por aqui em algum lugar Vai me seguindo lá Me segue no meu Instagram E agora novidade Me segue aí no meu TikToka também, tá? Se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu pela atenção Abraço